O Campinense começou assustando com esse chute do veterano Anselmo. Goleiro Pedro Henrique estava ligado no lance. A resposta da Aparecidense veio com um gol de David. Chute rasteiro com desvio. Aparecidense na frente, 1 a 0. E a Aparecidense seguiu em cima. Gilvan recebeu, dominou e acertou o travessão. O lance seguiu e no cabeceio de David, outra vez. A bola tocou no travessão do goleiro do Campinense. Contra-ataque do Campinense. Dione toca para Vitinho. O goleiro Pedro Henrique defende e depois dá um tapinha na bola pela linha de fundo. Dione cobra falta. Pedro Henrique defende e na sobra quase sai o gol de empate do Campinense. Olha o Dione de novo. Pedro Henrique pega no rebote. Faz milagre no chute de Anselmo. Pedro Henrique, o paredão de Campina Grande. Marinho é lançado na esquerda. Ganha na velocidade e chuta forte. Goleirão Mauro evitou o segundo da Aparecidense. Nos minutos finais, o Campinense pressionou. Mas o Pedro Henrique estava lá. Como pegou o goleirão da Aparecidense. E terminou. Campinense zero. Pedro Henrique mil. Aparecidense um. Campinense zero. Campinense zero. Campinense zero.